E agora vamos falar do Fortaleza, Fortaleza e Deportivo Maldonado, jogo 0x0, estava já aqui na live, não consegui acompanhar o jogo, mas aí lendo pela matéria do nosso companheiro Iago Mendes, um jogo morno, um jogo fora de casa, não dá para se desperdiçar né Luca, eu já queria, um 0x0 fora de casa, eu já queria a tua análise aí dessa partida. Bem Cláudio, antes do jogo começar eu estava conversando com o meu chefe e ele perguntou, cara eu estou assindo um 0x0 hoje, tranquilo, assino sem medo empate fora de casa com o Maldonado, a gente tinha falado aqui no começo da temporada já que ia ser um jogo muito difícil, um jogo muito truncado, de muita marcação, muito duro, e foi exatamente isso que a gente viu hoje, um Maldonado muito forte fisicamente, que não deixava o Fortaleza jogar, o Fortaleza ele começou um pouco mais retraído, um pouco chamando o Maldonado, que perdeu uma ótima oportunidade ali com 5, 6 minutos de jogo, numa bola cruzada pelo lado esquerdo do ataque do Fortaleza, no erro de recomposição do Tite, e uns 5 minutos depois o Fortaleza começa a tomar conta do jogo. O Fortaleza começa a rondar a área, começa a tentar atacar, tentar criar boas jogadas, mas em outro erro de recomposição, dessa vez do Tinga, ali pelos 25 minutos, o Maldonado tem uma bola cruzada pela direita, uma falta, onde sai o gol do Maldonado, depois corretamente anulado pelo VAR, o torcido do Fortaleza deve estar bem feliz com a entrada do VAR nesse ano na Libertadores. Eu vi que esse gol, na minha opinião, afetou o Fortaleza um bocado, no primeiro tempo, o Fortaleza depois desse minuto, ele chegou a retomar um certo controle, depois de algum momento, mas ele não foi, em nenhum momento depois disso, naquele primeiro tempo, tão bem quanto naqueles 10 minutos anteriores a esse gol anulado. Ele chegou a ter uma boa oportunidade aos 46 minutos, uma bola cruzada pela direita, onde o Galhardo tenta finalizar a bola, sobra o Romarinho, mas a defesa do Maldonado tinha o primeiro, mas o Fortaleza não conseguiu ter um domínio no jogo. O Pochettino, Caio Alexandre, todos eles muito bem marcados, o Galhardo também não teve num bom dia, um pouco disperso, e as peças ofensivas não estando bem, o Fortaleza acabou sentindo. O Fortaleza volta um pouco mais ligado na segunda etapa, com a mesma equipe, mas continua aquela questão, uma bola, uma posse de bola, muitas vezes inerte, sem muitas jogadas de perigo, talvez o grande lance do segundo tempo foi uma jogada individual do Romarinho, uma falta na entrada da área, mas se eu for olhar aqui, depois de 90 minutos, Cláudio, eu acho que o Fortaleza não fez um chute que o goleiro, o adversário, tenha defendido. Foi talvez uma das partidas mais truncadas, é normal uma partida truncada nesse momento. O Fortaleza sentiria dificuldade, a gente imaginava isso, um estágio diferente, com um bom público, outro país, uma viagem cansativa, por mais que tenha sido um avião ofertado de São Paulo, mas o Fortaleza sentiu um pouco essa estreia hoje. Sentiu especialmente porque o Fortaleza dificilmente conseguia reter a bola no terço final de campo. Dificilmente o Fortaleza conseguia reter a bola naquele terço final. Eu gostei muito, por exemplo, da entrada do Caleb, eu acho que ele deu uma dinâmica um pouco diferente ali pelo lado direito do ataque do Fortaleza. Acho que poderia, e olha que eu não gosto muito do Zé Welleson, mas acho que ele poderia ter entrado na partida. O Fortaleza não tentou o suficiente chutes de média e longa distância, podia ter tentado mais, podia ter tentado abrir mais espaço nesse time de jogada, até pela idade avançada do goleiro da equipe uruguai, há 36 anos. O Fortaleza finalizou muito pouco dentro do que ele pode fazer. Tem um jogo decisivo na próxima semana, um castelão, traz ali, não a obrigatoriedade do resultado, mas o Fortaleza depende só de si para se classificar. E na minha opinião, o Fortaleza fez um jogo muito, como eu posso dizer, não vou dizer assim, um jogo ruim, mas um jogo de muito controle, e às vezes até demais esse controle de posse de bola, esse controle de ideias, esse controle de construção. Muitos momentos o Fortaleza, em vez de infiltrar, tentar um passe longo com o Caio Alexandre, a bola voltava para o setor defensivo, voltava para o Benevenuto, voltava para o Tite, muitas vezes voltava até para o Fernando Miguel. Ou seja, o Fortaleza, diferente, por exemplo, do jogo contra o CSA, onde ele tentou refazer isso com o Dudu no segundo tempo, até quando eu vi o Dudu entrando, eu pensei, pô, ele vai para o 3-5-2, e me pareceu pela movimentação que o Dudu realmente estava como um ponta pela direita, meio que simulando talvez o que um Pikachu faria. E eu pensei, pô, agora ele vai tentar fazer uma jogada que inclusive rendeu gol do Lucero contra o CSA, uma bola longa talvez. Teve até um momento que nem foi uma bola longa do Caio Alexandre, mas chegou ali uma tentativa novamente do Dudu para o Lucero, mas a defesa saiu primeiro, mas parou aí. O Fortaleza não tentou muitas vezes essa jogada de infiltração, não fez uma boa partida, sai com 0x0, e realmente, entre 0x0 e 1x0 do adversário, graças ao VAR não aconteceu, o 0x0 está de ótimo tamanho. Agora o Fortaleza tem um jogo no domingo contra o Náutico à noite, onde provavelmente vem uma equipe reserva, dificilmente o Fortaleza deve ter algum titular, se tiver 1 ou 2 no máximo, e aí sim, um jogo decisivo, um jogo que importa muito, que é decisivo para a temporada. Uma vitória na próxima semana define que o Fortaleza terá uma fase de grupos. Vencendo o Maldonado, avançando na próxima semana, o Fortaleza tem já garantido pelo menos mais 6 jogos, além desse mata-mata, contra o Serro Portenho, provavelmente o Serro Portenho ou o Curicó unido. Lembrando, o Fortaleza jogaria, ou, dependendo do resultado, contra o Serro Portenho ou o Curicó, o Fortaleza jogaria 6 jogos na fase de grupos na Libertadores, ou 6 jogos na fase de grupos na Copa Sul-Americana. Contigo, Cláudio. E aí, Mioca, o 0x0 normalmente é um fora de casa, uma questão dessa de mata-mata, é comemorado. Mas pelo desempenho, pelo que o Luca falou, dá para, assim, apesar do desempenho não ter sido tão bom, dá para, dos males, o menor, né, do que o Fortaleza construiu, e do que leva para casa, para decidir em casa. Então, Cláudio, boa noite, né, Luca também, agora oficialmente, aqui abrindo a análise da partida. Eu não gostei mesmo da partida do Fortaleza, assim. Vamos lá, né. O que é que o Fortaleza tinha que entender para esse jogo? Que o Fortaleza era um time de maior orçamento, que tudo bem jogar fora de casa, o gramado não era ruim, não era um estádio em que a torcida era inflamada, que era difícil. A torcida do Fortaleza compareceu, apoiou a equipe, viajou, aproveitou que era carnaval. E o time em campo não apresentou aquilo que deveria ter, entendeu? E aí, vamos lá. A gente pode ponderar que ainda é começo de temporada, mas isso também não era uma justificativa do ano passado. O Fortaleza está puxando o freio de mão e tudo mais. E isso é um risco muito desnecessário para o Fortaleza em muitas partidas. Eu não tenho dúvida que alguns jogos que o Fortaleza fez antes dessa partida eram jogos mais complicados. Eu vou pegar um exemplo, por exemplo, que o Fortaleza ganhou muito bem, mas teve problema. O duelo contra o Bahia, na terça-feira passada, o 3x0, foi uma vitória que eu até cheguei a falar durante a semana, eu falei o seguinte, o time que deve entrar em campo contra o Maldonado deve ser o que venceu contra o Bahia, até porque o intervalo do jogo do Bahia até o jogo do CSA, ele é por boa parte do time, basicamente, só quem jogou foi o Caio Alexandre. E aí, Cláudio, é aquela situação que, e eu lembro que o Lucas me perguntou isso aqui na sexta-feira, no dia da vitória do Fortaleza sobre o CSA. Então, o Fortaleza é o favorito a ganhar, porque o nosso amigo Pedro, o Pedro, o torcedor do Bahia, esqueci o seu nome do Pedro. Pedro Pereira. Pereira, Pedro Pereira. Tudo é Pedro Pereira, porque o outro é João Pedro Pereira. O Pedro Pereira baiano mencionou que, não, o favoritismo, o título está na mão do Fortaleza, e eu não acho que é bem assim as coisas, sabe? O futebol não se faz apenas, o Fortaleza, por ter feito ótimas contratações, não se faz apenas por isso. Por exemplo, o Flamengo, quando o contratou Vidal, Cebolinha, meu amigo, esse Flamengo vai dar um trabalho, e olha como é que está o Flamengo hoje. Tudo bem que se culpa muito a questão do Vitor Pereira, no comando ali do Flamengo, mas não é só ter um time com muita qualidade que você prevalece. É saber você fazer, entender o jogo. O Fortaleza entrava para esse duelo contra o Maldonado como o favorito desse duelo. E eu cheguei a destacar mais cedo na rádio que tinha o Fortaleza totais condições de fazer um resultado muito bom. Não só uma vitória, mas uma vitória com um bom placar, porque o Maldonado é uma equipe limitada. Mostrou que é uma equipe de qualidade, mas aí é onde você tem que entender como você se coloca como favorito na partida. O Fortaleza apresentou, mais uma vez na temporada, um início de jogo muito ruim. O Fortaleza levou uma pressão ali nos primeiros minutos, tal qual tinha sofrido contra o ABC quando tomou o gol no começo, no Clássico contra o Ceará quando tomou dois gols em dez minutos, até mesmo no duelo contra o Bahia. Para quem não lembra, foram duas chegadas com o perigo do Bahia logo nos minutos iniciais. Isso é um problema recorrente que vem a acontecer no começo da temporada e às vezes era mascarado. O Fortaleza não tomou o gol da partida. Pois é, eu cheguei a falar, não sei se aqui ou se eu fui lá na rádio, que na vitória sobre o Sergipe, eu falei, olha, o Fortaleza precisa corrigir a defesa. A bola parada do Fortaleza é um problema. O lance do gol anulado do Maldonado é uma defesa que não consegue afastar a bola. O Benevenuto falhando, o Fernando Miguel saindo mal. Esse tipo de coisa, o Fortaleza tem que corrigir de agora. Não pode contar na estatística, dizendo, saímos do jogo sem tomar gol, mas levando o susto. A equipe do Maldonado, logo aos quatro minutos, o jogador chegou de cara. Se é uma equipe de mais qualidade, se o Fortaleza passar do Maldonado e enfrentar um Serro Portenho, será que o Marcelo Moreno, será que o Churim, por exemplo, não guardaria aquela bola que o jogador do Maldonado acabou desperdiçando? E quando entrar numa Libertadores, que o nível é muito mais alto, entendeu? Então, o jogo de hoje me pareceu o Fortaleza quando começou a Libertadores do ano passado, sabe? Quando enfrentou, por exemplo, o Colo Colo e a equipe do River Plate nos dois primeiros jogos e o Fortaleza num ritmo mais abaixo, sabe? Só que eram equipes de mais qualidade, Colo Colo e River Plate. Não à toa, perdeu os dois jogos no ano passado, nos dois primeiros jogos da fase de grupos. Nesse caso de hoje, enfrentou uma equipe mais limitada. E eu acho que o Fortaleza vai se acertar mais na volta do intervalo. Que, por exemplo, teve uma jogada que o Fortaleza não estava conseguindo fazer porque muitos jogadores abaixo. Galhardo sem conseguir prender bola no ataque. Você via até mesmo o Caio Alexandre, por exemplo, que é um ótimo passador com muita dificuldade. O Hércules muito desaparecido do jogo. A função do Hércules no jogo do Bahia, que foi muito interessante, para o jogo de hoje não encaixou. E eu até tinha falado lá na rádio que no intervalo eu já teria colocado o Caleb. O Fortaleza precisava de jogadores com mais construção. O Tinga, que começou a temporada mal, ele... Cara, teve um lance no primeiro até bizarro do Tinga. A bola era toda dele. Ele perde na velocidade quando tenta alcançar a bola, faz uma falta e toma um amarelo. Ele está mal na temporada e tem que ser visto rápido. Porque no ano passado, quando eu e o Luca a gente destacava aqui as péssimas partidas ou as partidas ruins que tinha o Tite, por exemplo, o que é que se falava do Tite? Ah, o homem de confiança do Voivoda. É o capitão da equipe. Pois é, isso não pode acontecer com o Tinga, que tem uma história maravilhosa com o Fortaleza. O começo de temporada do Tinga, ele é ruim. E eu fiquei até receoso no segundo tempo. Ele fez uma chegada ali muito próxima à área, que acho até que foi falta, mas acabou sendo fora da área. Então, se tivesse lá, não teria como chamar, porque o lance foi fora da área. Mas são essas coisinhas, Cláudio, que eu vejo assim como... Sabe? Não vai flertando muito com... Não, tá tudo bem, ok. É normal. Esse normal no ano passado foi um problema, entendeu? Achar que o Fortaleza, pelo elenco que tem, não precisa se provar. Não, precisa se provar mais ainda. O Fortaleza hoje é considerado o melhor elenco da região, aqui da região Nordeste, não à toa, pelo investimento que fez, pelo dinheiro e trouxe muitos jogadores de qualidade. Mas para isso, você precisa ter equilíbrio e, obviamente, uma organização. O que eu senti do Fortaleza hoje foi um time bem desorganizado no primeiro tempo. Pouca... Cara, teve lances no primeiro tempo que o Caio Alexandre, que geralmente é o primeiro da saída, ele caía pelo lado, perdia a bola. Cara, esse lance do Maldonado que o cara chutou para fora, que eu até falei que se fosse um time de mais qualidade poderia ter aberto o placar, era a defesa toda aberta. Eram três jogadores. Era o Tite, o Benevenuto e eu acho que o Pacheco voltando lá nas últimas, entendeu? Um time todo aberto contra o adversário que está jogando em casa. O Fortaleza, fora de casa, primeira coisa, amigo, se proteja, se defenda, faz tal qual ele fez ali a partir do 15º minuto contra o Bahia. E aquela partida do Bahia, é bom deixar claro, é óbvio que naquele jogo contra o Bahia, você tinha um adversário muito fragilizado e não a Toto Mou 6x0 diante do esporte. Mas, naquela partida, naquela partida, eu não participei aqui da live, eu cheguei a falar isso na rádio, teve problemas defensivos do Fortaleza. Teve problemas defensivos. E é algo que o Fortaleza ainda precisa ir no mercado atrás de mais opções para a sua linha defensiva. Talvez hoje um jogo fosse para o Brits, que não pode atuar, talvez fosse um jogo, talvez para uma outra característica, mas para mim faltou, ainda falta o Fortaleza, esse melhor nivelamento. No segundo tempo, eu senti o Fortaleza mais confortável. E aí eu acho que o que faltou para o Fortaleza conseguir o resultado positivo foi talvez um pouco mais de ousadia. Eu senti que o Maldonado, já na metade do segundo tempo, tipo, cara, quer saber? Vou levar esse empate lá para o Brasil e para mim está de boa. Então, assim, eu senti que o Maldonado aceitou essa ideia. E o Fortaleza, eu acho que o Voivodo até foi precavido. Por exemplo, eu teria sacado o Tinga para colocar o Dudu, mas eu não teria colocado o Dudu na segunda linha. Acho que poderia ter pensado um jogador de característica de mais ofensividade ali para o ataque. Poderia entrar o Júnior Santos, entrar um outro jogador, ou quem sabe, enfim, outro jogador com essa característica, o Romero poderia ser, mas aí, como ele já tinha colocado, por exemplo, um jogador que eu não gostei tanto, que era o caso do Galhardo, eu até entendo que ele não estava jogando bem, mas, cara, teve uma jogada no segundo tempo que caiu no pé do Romarinho, o Romarinho foi abrir a bola na direita e ele errou o passo. Eu falei, cara, isso aí no pé do Galhardo, dificilmente ele erra. Dificilmente ele erra porque ele é um cara que pode estar mal, como ele estava mal na partida, mas é um jogador que uma bola, um toque, e ele consegue encontrar o jogador em condições, mas, em todo caso, uma partida que eu considerei abaixo do Fortaleza e eu acho que o Fortaleza acabou trazendo um leve risco, certo? Eu acho que o Fortaleza ainda é favorito, mas ele traz um risco e, e aí para fechar, o Fortaleza tem que se preparar para todas as situações para o jogo da próxima quinta-feira. Todas. Fortaleza não pode achar que, por ser mais time que o Maldonado, ele vai conseguir essa vitória na Arena Castelão da maneira como ele quer. Tanto é que, durante essa temporada, o Fortaleza teve esse mesmo pensamento contra o Barbalha, por exemplo. Tudo bem que não era o time titular, mas naquele jogo contra o Barbalha parecia que o jogo ia ser uma tranquilidade porque o Barbalha já tinha tomado goleada, o Samuel faz o gol logo cedo e depois o Fortaleza foi fazendo um jogo ficar mais difícil, o pênalti toma o gol no final e vai fazer o gol da vitória já no apagar das ruas. Fortaleza não pode fazer esse contexto de jogo contra o Maldonado porque só favorece o Maldonado. Treinar pênaltis é fundamental porque foi um problema do Fortaleza na Série A do ano passado, perdeu muitos pênaltis, não vai poder contar com um dos jogadores que é um dos batedores, que no caso é o Pikachu. Então o Fortaleza tem que se preparar para todas as situações. Não dá para achar que as coisas vão vir naturalmente. Pelo time que tem, pelo além que tem, pelo investimento que foi feito, você precisa apresentar isso em campo mais vezes, principalmente para um jogo que vale competição internacional. será um vexame se o Fortaleza deixar escapar essa classificação. E tem que levar em consideração uma coisa que historicamente, decidir no Castelão nunca foi uma coisa muito confortável para o Fortaleza. Não estou falando só de Série C, mas historicamente muitas vezes quando o Fortaleza precisava decidir em casa, vamos aqui levar independente, 2020 na Sul-Americana, ano passado, por exemplo, o T-Sport teve uma dificuldade muito grande na finalização da Copa do Nordeste. Então, muitos momentos que o Fortaleza precisou decidir no Castelão, o Fortaleza encontrou dificuldades. Claro, é um novo jogo, um novo time, mas é um jogo muito complicado que o Fortaleza tem que ter total noção que de um lado vai ter um time jogando a vida dele também. É, exatamente. E aí, é meio que o jogo do domingo contra o Nautica é o Fortaleza passar por passar, é caso de poupar quase todo mundo, porque não adianta esquecer o... Veja, tem a Copa do Nordeste, obviamente, mas esse jogo aí, como você falou, é questão do vexame. Eu não sei se vai ser difícil os jogadores se concentrarem nesse jogo. Muitas vezes o cara já está com a cabeça na quinta-feira, mas, principalmente os titulares, então você poupa o jogador, boa parte dos titulares, mais focar nesse jogo de quinta-feira e esquecer completamente o domingo, como trabalhar essa situação para o Fortaleza tendo uma partida que é em casa, enfim, o Fortaleza vai poder graça para o Nautica. E a torcida também, não vai querer que o Fortaleza faça graça. Exatamente, e vai ser a volta para o Castelão na quinta-feira. O jogo no domingo é no PV e o jogo na quinta-feira vai ser na Arena Castelão. Perceba, do jogo do domingo para a quinta-feira, do jogo que foi hoje para o jogo do domingo, com a viagem envolvida, vai ser muito difícil você aproveitar os jogadores, a não ser os jogadores que entraram no segundo tempo. Mas, a primeira coisa que o Fortaleza, que obviamente é a comissão técnica, o Voivoda principalmente, vai ter que pensar qual é o jogo que eu vou fazer para o jogo contra o Maldonado. Quais são as minhas peças? Eu duvido muito que ele vai fazer de novo esses três jogadores ali no meio de campo que são mais volantes, que é Hércules, Sacha e o Caio Alexandre. Eu acho que ele vai escolher dois e ele vai colocar um jogador de característica mais ofensiva. O Meia, que pode ser Caleb com Pochettino, enfim, uma composição ali que vai ter um time mais ofensivo porque ele vai ter que fazer logo o primeiro gol contra o Maldonado para deixar o jogo mais tranquilo e quem sabe ampliar o placar para deixar aquela classificação sem ser tão aquela coisa do aperreio, não ter tanto desespero. Dado que ele vai escolher qual a ideia de jogo que ele vai estabelecer na quinta-feira, aí ele vai ver das peças que restam qual time ele vai montar contra o Náutico, certo? Porque, vamos lá, por exemplo, hoje, hoje, eu, eu, não entraria com o Tinga para o jogo diante da equipe do Maldonado, certo? o Tinga jogou o jogo inteiro, dificilmente o Tinga vai ter condições de jogar esse jogo diante do Náutico. Aí, por exemplo, você vai ter que optar possivelmente pelo Dudu, ou então, ele pensar numa outra ideia, por exemplo, como o Brits jogando por lá. Só que aí é que tal, o Fortaleza joga em casa, o Brits talvez seja uma característica de um time muito mais defensivo, até porque ele não apoia tanto, mas é nessa ideia que o Fortaleza, eu lá no Fortaleza, eu sendo o Voivoda de uma certa forma, que eu não chego nem perto, a ideia, a ideia que eu vejo é o Fortaleza estabelecer a ideia de time da quinta-feira, baseado nisso, dos jogadores que restam e que não foram jogar os 90 minutos de uma certa forma, aí eu pensaria na montagem desse time diante do Náutico, porque vale muito para o Fortaleza, né? O Fortaleza vai ter esse jogo contra o Náutico antecipado e depois só vai ter mais dois duelos pela Copa do Nordeste, o Clássico contra o Ceará, que pode estar envolvido entre os dois jogos da Libertadores, se o Fortaleza passar pelo Maldonado e, no caso, exatamente o jogo contra o Santa Cruz na última rodada. Então, eu acho que esse é o ponto principal com o Fortaleza, se preparar para o jogo da quinta-feira, imaginar o time ideal e aí, dependendo dos jogadores que sobra, montar esse time que joga no domingo, obviamente, tendo o apoio do torcedor para dar aquela moral para o jogo da quinta-feira. Luca, e você, o que é que faria para esse jogo de domingo aí? É uma coisa tão estranha, porque o Fortaleza, hoje, ele é o líder da Copa do Nordeste, agora que praticamente todo mundo tem cinco jogos na Sessão do Esporte, que é o time que pode ultrapassar o Fortaleza por causa do saldo de gols, caso venha esse clássico contra o Santa Cruz. mas também é o último jogo com o mando do Fortaleza, depois pega o Ceará, onde o mando é do Ceará na Copa do Nordeste, entra novamente, possivelmente, dois jogos da Libertadores e, por fim, o Santa no Arruda. Então, é muito importante que o Fortaleza vença, porque ele praticamente garante a sua classificação, vencendo, ele mantém-se na disputa para conseguir uma boa posição, para conseguir ali, porque é importante na Copa do Nordeste a gente evitar viagens nesse momento. O Fortaleza, em primeiro lugar, ele evita uma viagem nas quartas, em classificação, quem sabe até uma semifinal evita uma viagem, decide em casa também na possível final, então, é sempre muito importante ter uma boa pontuação. E num campeonato, na temporada que o Fortaleza almeja ter, evitar um número grande de viagens pela frente. E o que eu vejo um empate importante, mas ao mesmo tempo, o que é mais importante? Isso ou uma fase de grupos sul-americanos e libertadores, não tem discussão. O Fortaleza, ele investiu um bom dinheiro, um bom dinheiro, para o time reserva ter condições de jogar contra o Náutico, com todo respeito ao Náutico. Mas o Fortaleza investiu ali, trazendo 6 milhões num Caleb, que entrou no segundo tempo aqui, num Dudu, que foi titulado no passado do Atlético Goianiense, semifinalista de Copa Sul-Americana, tem aí Brits e Pikachu que estão suspensos, não pode jogar a Libertadores, que podem estar em campo no domingo, tem aí Silvio Romero, Lucero, que entrou no segundo tempo hoje, Júnior Santos, então o Fortaleza tem condições de usar boa parte desse elenco que o Fortaleza investiu, que é um bom elenco. Mas claro, a gente olha hoje, por exemplo, o Fortaleza não vai ter a possibilidade de usar, tem só um volante na reserva, que é o Zé Welleson. vai ter provavelmente que usar um dos titulares, como aconteceu com o CSA, já que o Fortaleza abriu mão do Felipe, abriu mão do Ronald, abriu mão do Fabrício Baiano, entendo completamente, mas não trouxe ninguém para o setor, abrindo mão de três jogadores. Então, precisa de um outro volante, precisa de um zagueiro e sem sombra de dúvida, não vou medir aqui, time reserva contra o Náutico e torcer para dar certo, Cláudio. Cláudio, é isso. Pode falar, amigo. É só para que, assim, obviamente, cada um tem sua opinião, o Caneco Azul, que está participando aqui, ele está questionando, vexame, isso é Libertadores, é Copa do Nordeste, o Vitor Hugo até fala que ele considera que vexame não será, porque o Fortaleza não é esse time com tanta tradição assim na Libertadores para considerar a Libertadores como um vexame. Eu entendo, eu entendo quando se fala muito da competição, mas às vezes você precisa entender o contexto do adversário, certo? Hoje, na rádio, até lá na rádio o pessoal, eu cheguei, porque assim, usaram o termo o jogo do ano do Fortaleza, eu achei muito forçado, muito forçado. É a competição, talvez, do ano do Fortaleza para tentar usufruir um pouco mais daquilo que não pôde usufruir também no ano passado, o sentimento do torcedor do Fortaleza em 2022 era, caramba, cara, a gente está tão mal na Série A que a gente não consegue nem aproveitar essa recuperação na Libertadores. Então o cara ficava alegre no meio de semana e ficava puto no final de semana. E esse jogo, o Fortaleza, ele tem que entender que ele é mais time, o Fortaleza. Olha o elenco do Fortaleza, velho. Ninguém troca o elenco do Fortaleza pelo elenco do Maldonado e acha normal que caia para o Maldonado. Dentro de casa, seja nos pênaltis ou perdendo tempo normal, será um vexame se isso acontecer. Volto a falar, o Fortaleza tem mais time para isso. Agora, não é porque por ser libertador... Pô, o time do Maldonado se jogar a Série A, o Fortaleza vai enfrentar equipes que vão estar brigando contra o rebaixamento melhores que o Maldonado. O Curitiba, eu vejo um time com mais elenco do que esse Maldonado. O próprio Goiás é um elenco até melhor do que esse Maldonado. Agora, se o Fortaleza ficar com tanto receio como aconteceu no jogo de hoje, ele pode ser eliminado. E aí, ah, mas é porque é Libertadores. Cara, mas é o Maldonado. O Maldonado não joga praticamente Libertadores. O Fortaleza também não, mas nem por isso, pelo elenco que tem, pela qualidade que tem, pelo treinador que tem, o Fortaleza sabe amenizar uma eliminação para o Maldonado? Não, para mim, é vexame. Agora, para você disputar uma Libertadores, você precisa passar por esse adversário, por mais... Vamos lá, vamos imaginar aqui, Fortaleza não joga bem mais fácil. Contra o Serro Portenho, vai ter que jogar bola pra caramba, como ele jogou contra o Colo-Colo fora de casa no ano passado. E quando chegar na fase de grupos, meu amigo, vai ser mais difícil. E aí, claro, até lá tem muita coisa para acontecer, mas não é bom relativizar uma possível eliminação para o Maldonado, certo? se acontecer, o Fortaleza achar não, é Libertadores. Sim, meu amigo. Se o Barcelona cair na primeira fase da fase seletiva de uma Champions League, o cara vai dizer ah, é Champions League. E tá, não vamos pegar o Barcelona, que é o time tradicional de Libertadores. Uma equipe como, por exemplo, do campeonato inglês, o Leicester, por exemplo, que foi campeão. Se esse time cai num grupo que só tem adversários mais frágeis, é uma decepção, queira ou não, é um vexame. E tem um ponto ainda, quando saiu, acho que o Luca tava aqui no dia da transmissão, foi do jogo do Santos, né? Eu falei, olha, o sorteio pro Fortaleza vai ser maravilhoso. Não tem tantas equipes tradicionais. A chance de pegar um adversário sem muita tradição é maravilhoso. Todo mundo assinaria pegar o Maldonado nessa primeira fase. Ninguém queria pegar o Milionários da Colômbia, ninguém queria pegar um time do Equador, ninguém queria pegar Altitude. O jogo no Uruguai era um jogo no gramado bom, tinha tudo propício pro Fortaleza trazer um resultado bom. Empatou. agora faço o dever dentro de casa. Agora a gente não pode relativizar uma eliminação pro Maldonado como não um vexame por ser uma Libertadores. Eu vejo que mesmo assim, até pelo investimento que foi feito, seria um vexame se foi eliminado. você não, entrando aqui nesse sentido, eu não sei se, é porque a gente olha se a palavra vexame ela tem um impacto muito forte na Mioca, ela tem uma conotação um pouco pesada. Eu acho que decepção, a gente tem que levar, por que a gente acha que é vexame, né? Cara, olha o dinheiro que o Fortaleza investiu. O Fortaleza está na sua terceira competição sul-americana nos últimos quatro anos, sendo duas Libertadores. o Fortaleza foi oitava de final de Libertadores. O Fortaleza é um time que é G8 de Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil nos últimos dois anos. Inclusive G4 dois anos atrás. Nos últimos quatro anos de Campeonato Brasileiro, o Fortaleza, nos últimos quatro anos de Campeonato Brasileiro, o Fortaleza ficou três vezes no G10. Na verdade, três vezes no G9, né? O jogo chegou nas últimas Copas do Brasil quase sempre nas quartas de final, desde 2020. Então, o Fortaleza é um time que vem sempre fazendo boas campanhas. Jogou de frente com o River no ano passado na Libertadores, né? É um investimento. Tem, talvez, hoje o treinador mais visado do continente sul-americano no sentido de promessa. Tem um elenco bom, forte, recheado. Realmente, quando a gente fala de futebol uruguaio, futebol uruguaio, mas quem é o grande time do futebol uruguaio fora Penharon e Nacional hoje em dia? Exatamente. E que há muito tempo não estão jogando bem, assim. Há muito tempo eles são praticamente... Não sei nem se eles avançam tanto de fase, assim, já nas fases finais. É por isso que eu estou dizendo. Utilizar só a palavra... Até o Ângelo Rafa falou assim, é vexame ser eliminado por CRB. é muito mais vexame, meu amigo. Mas vai ser vexame do Fortaleza a mesma coisa. Aí é que está. Você não pode utilizar o vexame maior do seu rival para justificar que o meu vexame foi na Libertadores. É vexame. O Fortaleza tem dinheiro, tem elenco. E o Fortaleza projetou, o Lucas sabe disso, 15 milhões. 15 milhões de dólares para... Foi de reais, agora posso estar enganado. Mas 15 milhões de reais. 15 milhões de reais com o Libertadores. Se ele não conseguir esses 15 milhões na Libertadores, já compromete 15 milhões de reais na temporada para um elenco caro. Como é que você vai pagar isso? Com a Copa do Brasil, com boa campanha na Copa do Nordeste. Então o Fortaleza não pode relativizar. Sabe por quê? E aí vou falar para todo outro Fortaleza que está tentando relativizar. Sabe quem é que falava isso? Alguns torcedores do seu maior rival que falavam também de uma certa maneira assim, não, tudo bem, acontece, não sei o quê. Meu amigo, se preocupe, já de agora com essa situação. O problema que aconteceu no ano passado do Fortaleza de ah, está jogando com o feio de mão puxado foi exatamente isso. E quando terminou o primeiro turno, o que era o discurso do torcedor, meu amigo, já era agora só na base do milagre e aliás, já passou do milagre, porque quando perdeu o Curitiba já era na base do milagre. Quando empata com o Santos aqui, já tinha gente largando. Aí falar depois que a obra está pronta é muito mais fácil, é muito mais fácil. Dizer que o Fortaleza chegou nessa Libertadores como se tivesse tal qual 2021, sempre ali nas cabeças, é diferente, cara. Então o Fortaleza tem que jogar, tem que melhorar e tem que entender o contexto que ele está inserido. O Fortaleza hoje é um dos elencos melhores que tem, que eu até considero do Brasil, mas acaba sendo o Vxamp mesmo caindo numa fase de Libertadores para um time que não tem expressão no cenário, por mais que seja do campeonato uruguai, que também vamos combinar não é esse campeonato todo, né? Comparado ao brasileiro não é esse campeonato todo. Vamos lembrar aqui, vou dar um dado aqui interessante, que é o campeonato uruguaio. Desde 2011, quando o Penharol foi o último uruguaio a chegar numa final sul-americana, 2011, contra o Santos, perdeu, o Urua só teve dois semifinalistas continentais. O Penharol, dois anos atrás, em 2021, na sul-americana e na Libertadores desde 2014, naquela Libertadores ali altamente alternativa, que teve o Bolívar semifinalista em 2014, o defensor esporte semifinalista. O São Lourenço, foi? O São Lourenço? O São Lourenço campeão em cima do, em cima do River Plate do Paraguai. Foi graças ao papo ali, aquele título. É, e vamos lembrar, ano passado apenas um clube uruguaio avançou, foi para um mata-mata, e foi o Nacional que foi para oitavas da sul-americana como o terceiro melhor colocado da Libertadores. Não foi por campanha na sul-americana. Ele foi terceiro colocado, venceu a União Santa Fe nas oitavas e tomou duas traulitadas do Atlético-Goianiense nas quartas de final. Atlético-Goianiense, esse, rebaixado no Campeonato Brasileiro. Então, não é um futebol lá muito forte ou poderoso, como alguns argentinos. Claro que eles revelam muito, muito mesmo, mas não é uma liga espetacular com grandes clubes hoje em dia. E há muito tempo já não é. Hoje, na questão de ligas sul-americanas, talvez ali está bem atrás de Brasil, bem atrás da Argentina. Hoje, estão atrás de ligas de Equador e Colômbia e não é pouco. Talvez ali brigue com os chilenos para ser a quinta liga do continente hoje em dia. Apesar que os resultados dos times chilenos nos últimos anos são um pouco melhores. Nos últimos anos é um bom tempo, na verdade. Desde o... Para quem não lembra, o último título do Uruguai na Libertadores foi, sei lá, 88? 88? Ele fez a final contra o Santos na Libertadores naquele último título. Foi a primeira final e foi do time depois de muito tempo que eles voltavam à final. Exatamente, exatamente. É por isso que eu estou falando assim, gente, é saber ponderar, entendeu? Eu não estou dizendo, e aí só para deixar claro, eu não estou dizendo que o Fortaleza, se for eliminado, eu vou considerar vexame, mas não acho que é tipo a crise, para fazer o que aconteceu agora com o Bahia e tudo mais. Não é isso. O Fortaleza, cara, é óbvio que ele tem a obrigação de passar do mal do lado. Ele tem a obrigação de passar, certo? Agora, quando ele pega o Serro Portênio, aí, meu amigo, esse do lado, Fortaleza e o Serro Portênio em terceira fase, se o Fortaleza passar, parabéns, porque vai estar enfrentando uma equipe de mais qualidade. Agora, o Fortaleza de hoje, comparado ao mal donado, cair, cara, jogando em casa, jogando em casa, meu amigo, não tem como, não há como, não há outra palavra do que a palavra vexame. Não é humilhação, não, entendeu? A humilhação que passou foi o Bahia ontem, ou até mesmo o Bahia tomou lá na Fonte Nova do Fortaleza. Ali é humilhante o que o Bahia fez. Agora, o Fortaleza ser eliminado, é um vexame, pô, para o investimento que foi feito nessa temporada, para a expectativa que foi feita, o torcedor, ele quer ver o time dele disputar a competição. Não cair numa fase de grupo mal, pô, o torcedor vai lembrar futuramente que caiu para o mal donado numa primeira fase de Libertadores e achar que é, tudo bem, é o terceiro do campeonato do Uruguai. Peraí, meu amigo, aí é querer forçar demais a barra, eu acho. Muitas vezes o torcedor, ah, meu time é isso, é isso, é bom, é na hora de uma eliminação, mas também não é isso tudo. É isso, não é isso. O argumento convém. Pois é, porque aí é que está, é porque a gente está falando aqui de maneira prévia, certo? Se o Fortaleza passar, e aí toda essa discussão aqui não vai valer de nada. Mas é isso que eu estou dizendo. Essa situação, cara, ontem o Cuiabá, acho que quem falou aqui do jogo do Atlético Mineiro, meu amigo, a palavra, está lá no GE, fechando o Atlético Mineiro, fechando o Atlético Mineiro, vocês sabem há quanto tempo um time de Roraima não avançava de fase na Copa do Brasil? Exatamente. 20 anos. E eles bateram na trave dois anos seguidos quando eles enfrentaram o Cruzeiro, o Cruzeiro fazendo o gol no final para garantir a classificação com empate, entendeu? Então assim, todo mundo tem que entender o seu tamanho. O Fortaleza, até sete anos atrás, meu amigo, jogar com o Agui de Marabá, sei lá, oito anos atrás contra o Agui de Marabá, meu amigo, empate, beleza, pelo menos não está ali, segue essa sequência de empates. Mas hoje não, você tem que assumir essa responsabilidade, entendeu? É saber lidar, olha, não podemos aceitar, não podemos aceitar uma eliminação. Agora é, se o caso aconteça, levanta a cabeça, foca no Campeonato Cearense, foca, e se prepara para o que virá de Copa do Brasil e Série A, entendeu? Não dá para ficar chorando leite derramado, mas ao mesmo tempo não dá para relativizar uma eliminação para o Maldonado, porque obviamente é uma equipe limitada tecnicamente e financeiramente bem abaixo. e não pode cair. O Fortaleza, na minha opinião, é favorito, eu acho que ele vai passar e torço para ele passar, meu time de coração, mas ele não pode entrar na questão que a gente já viu várias vezes os times brasileiros caindo, né? Cara, para eles e para os penas isso é maravilhoso, ele joga a pressão para o Fortaleza, né? Então o Fortaleza, hoje ele assume um risco que ele pode controlar e pode decidir. Acho que a primeira coisa é para o Fortaleza entender na próxima semana. 1x0 não vale nada num jogo de Libertadores. 1x0 não vale nada. Porque é uma escapada, um erro individual, uma bobeirinha e tu está indo decidindo os pênaltis por ele não levar do empate. Então o Fortaleza, ele tem que... O Fortaleza, ele tem ali a rede, ele tem a chance de se classificar, ele é o favorito, ele é mais time. Hoje o Fortaleza é um dos melhores. Talvez o Fortaleza não tem um Gabigol, o Fortaleza não tem um Dudu, ele não tem um Caleri, um Soares, ele não tem um jogador desse nível fora de série, como ele pode dizer, diferenciado, né? Mas o Fortaleza tem um grupo de atletas, de bons atletas, bons em todas as posições. Nem todo time do Clube do Brasil praticamente tem uma posição que a gente olha, pô, cara, esse aqui é muito ruim. O Fortaleza, talvez ele peque por não ter... Acho que zagueiros, acho que zagueiros hoje o Fortaleza... Tem bons zagueiros, pode se colocar mais um para colocar no patamar que realmente a gente espera que o Fortaleza chegue. Mas hoje o Fortaleza tem bons zagueiros para jogar as competições. Sim. Pode ser melhor. Pode ser melhor. E só para destacar, lembrando que esse nosso debate começou porque eu falei a palavra que seria um baixão se o Fortaleza fosse eliminado. Eu nem entrei nesse assunto, só usei essa palavra. E aí algumas pessoas aqui no chat discordaram... Não está dizendo que está eliminado. É, só discordaram. A gente só entrou... Exatamente. O resultado foi bom. O resultado foi ruim. Não é que eu estou falando que o Fortaleza vai ser eliminado. Eu volto a falar, Fortaleza é favorito, Fortaleza é mais time, tem mais qualidade. Mas se o Fortaleza repetir a apresentação de hoje, de uma certa maneira, ele está colocando o jogo em risco para o jogo da volta. Certo? Aí é que está. Por isso que eu estou dizendo, vou ter que escolher a peça certa. Por isso que eu falei, o Tinga já não está tão bem. Ele vai insistir no Tinga. Fazer essa composição de três volantes, será que é mais interessante? Será que a ideia realmente é ter o Romarinho junto com o Galhardo? São essas coisas que o Fortaleza tem que olhar. Como ele fez no ano passado, gente. Como ele fez no ano passado. Entendeu? Só que as coisas, às vezes, é muito mais fácil falar depois do resultado pronto. Depois que o Fortaleza estava lá na lanterna com uma vantagem imensa, era muito fácil todo mundo sair descendo pau, indo para o aeroporto para bater em jogado. É muito fácil. Assim também como é muito fácil quando o time termina na última rodada na oitava colocação, o meu time é o melhor, o meu time é o melhor. Porque viver do resultado é mais fácil. Falar de maneira antecipada, às vezes, é eu, por exemplo, se colocar numa situação de risco. Que às vezes, isso vai desagradar para alguns torcedores. Mas eu só estou falando de um cenário que eu vou achar um best-champo se pode ser eliminado. Ponto. Qualquer outro contexto, aí é da interpretação de cada um, mas, obviamente, respeito às opiniões. E eu não duvido. Ele entrar com três zagueiros, por exemplo, no próximo jogo. Não duvido nada de entrar com três zagueiros no 3-5-2. Não duvido. Talvez ele não entre porque não tem um Pikachu. Mas não seria estranho. Não seria estranho para essa próxima partida. fazer ele igual. Ou pelo menos em um momento. Ou pelo menos em algum momento do jogo ele faça isso. Eu até achei que ele ia fazer isso nos minutos finais hoje, quando ele colocou o Dudu. Mas o Dudu ficou mais como o lá direito e o Pacheco não subia tanto. Mas, em todo caso, são alternativas. o primeiro passo do Dudu foi uma bola que ele erra, que o jogador passa por trás dele e vai estar no linha de 3-5-2. E depois, quando eu vi o Dudu estar no ataque, também fiquei surpreso com isso. Perfeito. E os comentários aqui, basicamente, é aquela coisa. Porque, às vezes, as pessoas ficam incomodadas com a palavra e com essa revolta. O que o John Carvalho acabou de falar é exatamente o que eu estou dizendo. O desempenho foi muito ruim, muitos erros individuais, porém, não acabou hoje. Exatamente. O jogo não acabou hoje. Fortaleza pode meter 4x0 no jogo da volta, mostrar todo o potencial que é como time, entendeu? Mas se jogar dessa maneira como o jogo hoje, com falhas, com erros, com desconcentração, esse tipo de jogo pode comprometer. Assim como eu e o Luca, a gente falava isso bem antes do Fortaleza ter aquele primeiro turno horroroso. A gente falava na Copa do Nordeste, o Campeonato Cearense e depois o problema veio mais claro lá na frente, entendeu? Não foi só uma questão do calendário como alguma gente acha, que também foi um motivo preocupante. Mas, enfim, vamos agora falar dos destaques. Dos destaques. Luca, destaques positivos e negativos aí do Fortaleza. Cara, eu vou começar com os negativos. Vou citar 3 que eu não gostei nada no jogo hoje. Terceiro lugar, eu vou colocar aqui, pô, cara, é difícil achar só uma pessoa para esse terceiro lugar, mas eu vou colocar o Sacha. E olha que eu gosto muito do Sacha. Mas o Sacha hoje chegou atrasado em muitas jogadas e para o jogador que é para ser o cabeça de área em tese, um jogador que tem que fazer a sobra muitas vezes, cobrir aquela chegada de trás, ele deu muito espaço nesse sentido. Muitas vezes essa segunda bola que era para ser dele, sobrava para o Maldonado. Então, não gostei do jogo do Sacha hoje. Em segundo lugar, eu vou ficar com o Benevenuto. Acho que o Benevenuto estava inseguro hoje, rebateu algumas bolas sem necessidade, forçou algumas jogadas, sem muita confiança em muitos momentos. e não gostei muito do Bene. E faço a menção honrosa aqui algumas inseguranças do Fernando Henrique em alguns momentos, do Fernando Miguel em alguns momentos e tudo mais. Os jogadores não foram bem, Galhardo, mas o pior em campo para mim foi o Tinga. Muito mal, vem fazendo um péssimo de temporada. Cara, teve uma jogada que a bola ia sair por tiro de meta, o Tinga saiu de uma vez e trouxe de volta o Maldonado para o ataque. Foi, assim, surreal para mim a atuação do Tinga hoje, sentiu demais o jogo e já vem sendo assim. Por um lado, por um lado, onde o Forteza está bem servido dos jogadores, esse excesso de confiança no Tinga é de necessário. Bem de necessário. os três melhores que ainda é mais difícil que os três piores. Cara, eu vou colocar em terceiro o Hércules. Não, não, é o Hércules, o Hércules porque eu gostei muito do Hércules ali pela direita em muitos momentos. Ele não faz, não está bem a dele, mas algumas das melhores jogadas vieram com ele ali em jogadas de explosão pela ponta direita. Gostei do Hércules. Segundo, o Bruno Pacheco, apesar do erro do primeiro tempo. Gostei muito dele, buscou as jogadas. Gostei bem do Pacheco. Faço uma menção honrosa ao Caleb, mas jogou pouco tempo. Eu acho que tivesse entrado um pouco mais cedo talvez estivesse aqui no top 3, mas o melhor em campo para mim. E um jogador que eu vou me surpreendendo até aqui no começo da temporada, mas a gente vem elogiando e colocando ele em top 3. Muitas vezes é o Romarinho. As melhores jogadas do Forteza partiram do pé do Romarinho. Claro, não é um jogador que vem para ser titulado do time e a gente sabe disso, mas vem se mostrando um jogador muito importante nesse começo da temporada e para mim foi o melhor em campo hoje e vem sendo um dos principais jogadores nesse início de temporada, Cláudio. E aí, Mioca? Vamos nós. Vamos lá. Primeiramente com a galera que foi abaixo e aí exatamente para ter um desempenho. Eu sempre falo aqui do que esse time é capaz, do que esses jogadores são capazes e daquilo que ele entrega. Por que o Fortaleza hoje para mim jogou abaixo? Teve muito jogador importante jogando abaixo. E aí eu vou começar com o Galhardo, certo? O Galhardo para mim é o melhor jogador do Fortaleza, do elenco, mas disparadamente. Ele e Caio para mim são os dois melhores jogadores do Fortaleza. E o Galhardo estava muito desatento. Teve uma jogada no primeiro tempo que ele foi ajeitar de letra e eu falei, meu amigo, você não está entendendo o que está acontecendo. Você acha que o jogo está 2x0, 3x0? E o Galhardo é muito, muito, muito importante para essa dinâmica. E olha o que eu vou falar. Para mim ele é um dos piores, mas eu não teria sacado o Galhardo da partida. Porque na hora em que o jogo estava para o momento em que o Fortaleza pudesse sobrar uma bola, o Galhardo bastaria uma bola para ele para encontrar um jogador, para fazer um arremate. Eu acho ele um jogador que poderia ter ficado mais alguns minutos. Eu não teria sacado ele tão cedo como ele saiu, embora concorde com o que o Voivoda fez. A ideia de não está bem, é melhor tirar e eu vou colocar o Lucero, então pode ser que renda mais. Mas eu acho que a inteligência do Galhardo, mesmo tendo apresentado um futebol abaixo daquilo que se espera dele, é bom, eu estou falando aqui sobre expectativa, ele vai como um desses destaques negativos. O Tinga vai entrar nesse, acho que como, eu acho uma pena, porque eu gosto muito do Tinga, o primeiro jogador mais importante do Fortaleza nessa era, nessa era vencedora do Fortaleza. Se tem um jogador que simboliza o sucesso do Fortaleza nos últimos anos, é exatamente, como é o nome dele, é o Guilherme, enfim, Guilherme, Guilherme é alguma coisa, o seu Guilherme, mais conhecido como Tinga, é um dos jogadores mais relevantes, pronto, Guilherme dos Anjos, é um dos jogadores mais relevantes do Fortaleza nessa história atual, mas, mas, com toda a idolatria, com toda a bola que ele já jogou, esse começo de temporada, ele está mal, essa jogada do primeiro tempo em que ele deixa a bola escapar e chega atrasado para dar um amarelo, eu falei, o que está acontecendo? Essa jogada do segundo tempo que a bola ia para sair para além de fundo, ele joga, um lugar de jogar para a lateral, ele joga, sabe, para dentro da área, solta na bola, joga no mal do nada e esses detalhezinhos vai se somando, sabe aquele efeito problema? Você não sabe onde é que começou? Pois é, o Tinga meio que foi dando muita margem para esse jogo de hoje que poderia ter saído do treino, poderia ter se transformado em um derrota, então acho uma pena e acho que tem uma concorrência esse ano, meu amigo, de qualidade, o Dudu é um jogador de qualidade, entrou também cometeu uma falhazinha e tal, mas eu acho que é um jogador que hoje eu confiaria mais no Dudu para ser um titular, respeitando toda, obviamente, a carreira do Tinga e aí dependendo ali na sequência pode ser que o Tinga se recupere, mas no momento eu acho que o Dudu hoje passa um pouco mais de confiança. E o terceiro nome do lado negativo, eu vou acabar ficando, é, o, o, esse nome que o Luca mencionou, que era o nome do Sasha, passou pela minha cabeça, certo? Mas eu vou acabar ficando um pouco com o Fernando Miguel. Teve algumas bolas que o Fernando Miguel, sabe, a bola estava queimando, a bola era recuada, daria tempo de, tudo bem, se ele não estava seguro, faz o que fez mesmo, goleiro não é para fazer como fez o, o, o Alisson e o, o do Real Madrid, meu Deus do céu, o goleiro da Bélgica, o Courtois, o Courtois, que fizeram o que fizeram no último duelo aí da Champions League, né? Se você não está com segurança, chute mesmo, e ele estava bem seguro quanto a isso. Bola aérea, teve uma jogada no segundo tempo, que o juiz demorou para dar a falta, e é bom lembrar, o juiz, ele não optou porque ele deixou seguir, se fosse gol, ele possivelmente daria falta, mas ia ter um vazinho ali para ser considerado se teve falta ou não, entendeu? Acho que teve falta assim na jogada, mas o Fortaleza não pode achar que o Fernando Miguel não pode ter essa incerteza, como ele teve a incerteza no jogo contra o ABC. Não dá, não dá, não dá, é inaceitável. E se está inseguro, obviamente, tem um João Ricardo aí para qualquer situação que possa precisar. Então, são esses três jogadores que eu considero do lado negativo. Do lado positivo, aí eu vou, vai bater muito parecido com o que o Luca mencionou, eu vou começar com o Romarinho porque eu ainda que o Romarinho não é jogador solução, certo? Volto a falar. E o Tuzoto Fortaleza já está muito acostumado com o Romarinho. O momento é do Romarinho. Aliás, eu cheguei a falar isso, acho que na rádio, que para mim foi muito inusitado imaginar que no clássico o rei a torcida estava gritando Romarinho, Romarinho, em detrimento ao Pedro Rocha que estava dentro de campo, né? Que se você volta quatro anos atrás, era o jogador mais vaiado do estádio, do estádio, né? Assim, Romarinho entrava, Rogério Senna, não, vocês têm que apoiar esse cara, aí quando ele faz aquele gol contra o Santa Cruz é que tem a grande mudança do Romarinho, mas é um jogador limitado, é um jogador que tem muito recurso e está sendo, que foi um jogador importante em boa parte desse jogo, né? Para essas jogadas ofensivas. Vou colocar o Caleb também que eu acho que é um jogador que tem uma ótima dinâmica, entrou no segundo tempo, acho que aí é aquela coisa que eu falei do Galhardo, né? Se tivesse um jogador de ataque que consiga dialogar melhor, ok, o Lucero ainda não acho que está muito adaptado para fazer essa movimentação de receber, de dar o passe, de se posicionar para, sabe, atacar o espaço para receber uma bola e o Caleb me mostra essa qualidade que eu acho que para o jogo da volta vai ser muito importante. Eu acho que o Fortaleza fez uma grande aquisição de mercado, acho que o Caleb um bom jogador, muito promissor, boa construção e você juntando ali Caleb com o Caio que tem ótima construção, são jogadores que eu vejo que o Fortaleza vai necessitar muito para esse jogo da volta. Se enfrentar um Maldonado bem fechado, o Caleb vai ser uma peça muito importante juntamente com o Caio, com os laterais que vai precisar gerar essa bola. Uma jogada que o Fortaleza fez muito bem no segundo tempo, acho que o Luca vai lembrar, teve uma jogada que o Fortaleza ficou circulando na defesa, aí eu acho que abriu a bola para o Tinga, o Tinga viu que estava difícil, ele recuou essa bola, acho que foi o Tite, ele volta essa bola para o Tinga, o Tinga livre na direita, a jogada acabou não saindo o gol, mas foi uma jogada pensada, algo que o Fortaleza não apressou no primeiro tempo, era nervoso, a bola queimando no pé, essa jogada mais ligada, consciente e esse tipo de coisa é que eu acho que o Caleb oferece mais e eu acho que a entrada dele, apesar de não ter dado um impacto tão significativo, mas fez o Fortaleza ter uma postura mais correta durante o jogo, mais correta, se fosse por mais tempo poderia ter trazido um resultado positivo. E para fechar, eu acho que eu vou ficar com o Bruno Pacheco, o Bruno Pacheco é esse tipo de jogador, às vezes que quando a água baixa mais, aquela situação de a coisa não está tão legal, aí ele acaba se destacando e ele foi muito bem em muitos duelos, ganhou muitos duelos importantes, o lado dele às vezes é o lado do Tite, é bom lembrar que é um jogador que às vezes chega muito atrasado e ele foi muito determinante em jogadas perigosas que atacava, era o Spinelli, né Luca, que é aquele lourinho lá, que é um cara chato pra caramba, muito chato e o Pacheco para mim teve uma partida muito regular, defensiva, gostei muito da partida dele. Então é isso, mais alguma coisa a adicionar, Thiago Minhoca, Luca lá pro Vítara? Eu queria levar em consideração duas coisas, a primeira, hoje foi a estreia do Fernando Miguel em Libertadores, o Fernando Miguel nunca tinha jogado em Libertadores na carreira dele, você pode explicar muita coisa, 37 anos, ano passado ele não jogou, foram quatro partidas com o Max Waller, quatro partidas com o Marcelo Boeck, e curioso, cara, que eu estava aqui olhando e pensando em pênaltis, o Fernando Miguel não pegou nenhum pênaltis desse jogo na Fortaleza, e apesar do João Ricardo até chegar no Ceará há três anos atrás, ele tinha vencido as duas disputas de pênaltis na carreira dele, uma pelo Veranópolis no Campeonato Gaúcho e outra pela Chape na semifinal de Campeonato Catarinense, ele teve quatro, três ano passado e não ganhou nenhuma, então, pelo amor de Deus, não levem esse jogo para os pênaltis, pelo amor de Deus. Aliás, eu acho que o Fortaleza, e aí para fechar, para fechar a live, Fortaleza tem que se preparar para isso, certo? porque não é só, pode não ser necessário contra o Maldonado, pode ser, talvez, necessário na terceira fase, pode ser necessário se o Fortaleza passar para a próxima fase Copa do Nordeste, precisar, pênaltis sempre é necessário para alguma situação. E o elenco pesado, por exemplo, o que é que Fortaleza fez naquele jogo contra o Bahia, lembra, Luca? Em 2020, 2021? 2021, 2021 foi. Com o Anderson, foi? Com o Anderson, que era o Felipe Alves segurando a bola ali na grande área, tipo, vamos para o pênalti que a gente se garante. E a gente viu no que deu, né? Então, assim, Fortaleza tem que se preparar também para essa possibilidade. É vencer no tempo normal, mas se prepare para uma situação como essa também. que era o time que era a noite. Obrigado.